Olá meus amores, meu nome é Stephanie e vocês estão no meu canal Estelianata Gente, eu tava com tanta saudade de vocês que vocês não tem noção, eu sumi, eu desapareci Mas eu voltei e voltei de novo pra esclarecer várias coisas pra vocês que tem acontecido, que tá acontecendo E também falar as novidades que estão vindo por aí Então gente, como vocês estão vendo, tô cacheada, meu cabelo tá crescendo mais e mais Quem tá me acompanhando no Instagram lá, tá vendo essa mudança incrível Estou fazendo acompanhamento no Sarah, eu gravei as minhas idas indo pra lá Só que ainda não consegui editar pra mostrar pra vocês Mas eu vou conseguir editar tudo bonitinho e vou colocar pra vocês verem, tá bom? Enfim, como vocês sabem, né, tô aqui morando com meu pai, isso eu já falei em vários vídeos Tudo bem, tranquilo, mudamos de casa, né, como vocês também estão vendo lá no meu Instagram Gente, se você não me segue, me siga lá no Instagram, tá bom? Eu posto tudo lá pra vocês E é isso, gente, eu tô vivendo momentos incríveis Eu gostaria de saber como é que vocês estão, vocês estão com saudade Porque eu vou voltar pra esse canal em nome de Jesus, amém E o meu intuito e a novidade incrível, bombástica que eu estou vindo aqui pra trazer esse vídeo pra vocês É pra falar que eu irei criar um novo canal Ai, Stephanie, mas como assim você vai criar outro canal? Pra que isso? Nossa, nada bem, eu vou criar um outro canal Porque esse daqui é um canal de vlog, onde eu mostro minha vida Falo sobre mim, converso com vocês sobre as dúvidas que as pessoas têm sobre uma pessoa cadeirante e tal E o outro canal que eu vou fazer, o nome é Estelianata Music Ou seja, é um canal profético É um canal onde eu vou lá mostrar minha vida com Deus Muita gente vai falar, ai, Stephanie quer ter um canal do mundo e outro de igreja Não é isso, não é isso de maneira nenhuma Esse canal aqui é pra mostrar pra vocês uma menina, cadeirante, feliz e que ama Jesus No outro canal é pra curar suas feridas É pra tratar você, é pra te alegrar com louvores, ministrações e testemunhos e entretenimentos que eu vou trazer pra vocês Então assim, sigam os dois canais, porque eu vou estar aqui e eu vou estar lá Eu vou estar aqui e eu vou estar lá Eu digo pra vocês, eu sei que eu sou uma enrolada Eu digo que vou ficar, mas eu não fico Mas eu prometo que eu tô me esforçando o máximo pra estar sempre aqui com vocês E aguarde as novidades que tá chegando tanto nesse canal, quanto no canal Estelianata Music E aí E aí Tchau.